Esse é o Frederico Castro. Esse é o Tiago Rezo. Sabe o que eles têm em comum? O amor pelas piscinas. São dois atletas maranhenses que conquistaram muitas vitórias através do esporte. Então vamos bater um papo com essa dupla e ouvir o que um atleta maranhense tem a dizer sobre o esporte olímpico no Brasil. Passado, presente e futuro. Esse é o especial Maranhão Olímpico. Comecei a nadar desde os 5 anos de idade, aqui em São Luís mesmo. E depois comecei a me interessar por competições, meus pais me levavam para participar de competições. E participei de norte e nordeste, quando mais novo, brasileiros. Aí agora um pouco mais velho comecei a participar de universitários, campeonatos master. Já fui a mundiais, sul-americanos, pan-americanos, master. Tive a chance de conhecer 14 países graças à natação. E tive uma boa experiência tanto em treinamento quanto em competição. Tive a chance de treinar com César Cielo em São Paulo, de competir contra o Michael Phelps na Alemanha, numa etapa de Copa do Mundo. Competir contra um nadador, que se não fosse o Michael Phelps, ele seria o grande astro da natação mundial, que se chama Ryan Lott. Competir com ele na Flórida. Quando eu pensava em quanto profissional, o que eu ia fazer? Então eu queria estar envolvido no esporte. Então assim, os dois cursos que mais identificam com esporte para mim são fisioterapia e educação física. Então eu vejo a natação que marcou muito a minha condição profissional hoje. Na hora a gente não se dá conta, mas depois a gente dá o devido valor. A gente olha para trás e vê, eu que fiz isso e tal. Às vezes a gente conta e as pessoas não acreditam. Ainda mais saindo daqui do Maranhão, que as pessoas desvalorizam. Tem a Nazélia Gomes, que é um nome muito expressivo na natação mananiense. Tem Vinícius Gobel, Ana Helena, Thailane Jansen, muitos outros nomes que foram muito fortes aqui no Maranhão, que fizeram o nome da natação mananiense, né? Porque antigamente a natação não era muito forte. E aí começaram a aparecer eles, que chegaram a ser medalhistas sul-americanos, medalhistas brasileiros. Já é difícil seguir a natação com a estrutura que a gente tem. E antigamente era mais difícil ainda. Onde se a gente quisesse competir em São Paulo, a gente tinha que ir de ônibus. Passava horas e horas para chegar lá cansado e representar bem. O Thiago fez isso, representou o Maranhão muito bem. E eu falei, ah, o Thiago fez. Tiveram outros nadadores também, como a Nazélia, a Thailane Jansen, Daniel Carvalho. O próprio Carlos Eduardo Alencar também, que nos apresentaram muito bem. Sempre é positivo a Olimpíada. A gente vê que tem alguns movimentos que falam contra as Olimpíadas, que não era para o Brasil estar sediando, porque é um momento muito difícil, momento de crise. Mas assim, depois das Olimpíadas vai ficar um legado muito grande. Tanto de estádios, quanto de estudos a respeito. Porque dentro da Olimpíada existem estudos a respeito de performance, a respeito do melhor gesto esportivo. E vão existir projetos sociais depois disso. O legado da Olimpíada é que, assim como eu assisti em 1996 e me moveu a vir para a piscina todo dia treinar, acredito que os pais das crianças que valorizam o esporte, os grandes empresários, venham a patrocinar mais as grandes potências não só da natação, mas de todos os esportes. A seletiva olímpica foi muito forte. Já foi o tempo do Brasil chegar numa Olimpíada, numa competição de nível mundial, só para participar e não conseguir pegar nem semifinal. Hoje o Brasil, a realidade da natação brasileira, é de final e pelo menos cinco provas. Tanto do masculino e com a Etienne, agora a gente tem chance de duas finais, três finais, se ela conseguir repetir os melhores tempos dela. Eles devem estar terminando o trabalho de preparação deles agora, porque está no final, então cada detalhe vai ser muito bem ajeitado, muito bem treinado. Então, assim, se a gente conseguir estar melhor naquele momento, eu tenho certeza que a gente vai beliscar uma medalha. Só nos resta torcer, foi muito disputado, tanto é que o próprio César Cielo ficou fora, medalhista olímpico, tem três medalhas da Olimpíada. Ficou fora porque natação, ninguém é melhor ou pior do que alguém. Alguém está melhor, alguém está pior do que alguém. A partir desse projeto de lei de incentivo do esporte, algumas empresas começaram a abrir os olhos para alguns atletas, e ainda está engatinhando. Eu acho que isso ainda pode melhorar muito mais. O Brasil já está muito atrás de grandes potências mundiais. e dentro do país, que já está atrasado, ficar pior ainda em relação ao Rio-São Paulo, é um pouco triste, porque a gente acaba perdendo muito talento, muita gente com potencial, acaba desistindo do esporte por falta de oportunidade, falta de apoio. Existem muitos projetos aí, prontos para funcionar, projetos de cunho social, projetos de cunho esportivo. Então, assim, cabe ainda um pouco mais as empresas se interessarem por esse projeto. No meu caso, hoje, eu preciso nadar por um clube de Minas Gerais, que tem uma estrutura, é a maior estrutura da América Latina, onde oferece não só o treinador, mas como preparador físico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, toda uma equipe que trabalha em prol de um resultado. E esses resultados são gerados nas competições a níveis nacionais e internacionais. E enquanto a gente consegue um, dois aqui na base de muita vontade, lá eles conseguem 20, 30, e daí já se tornam atletas olímpicos com um volume muito maior do que é aqui no Maranhão. A cultura do esporte brasileiro é o quê? Você dá o primeiro resultado para depois você ser patrocinado. Os outros países, não. A gente observa o quê? Existe uma política de base. Então, a gente vai treinar as crianças desde 5, 6, 7 anos, ver quais são as melhores, fazer a seleção delas, e aí elas vão começar a treinar para ser ou campeões nacionais, campeões olímpicos, o que seja. Então, aqui a gente não tem essa política de treinamento de base. Acho que o investimento na base, com projetos sociais, até em comunidades carentes, que são essas crianças que, às vezes, o esporte é a única oportunidade de vida delas, onde elas vão se dedicar muito mais do que outras crianças. A gente precisa ter um centro de excelência em esporte no Maranhão. Não só para a natação, como todas as outras modalidades. Então, a gente já observa em outros estados que tem isso, funciona muito bem. Então, assim, a criança, desde mais nova, acompanhando a fase da adolescência, a fase adulta, ela vai ser acompanhada, tanto com psicólogos, médicos, nutricionistas, biomecânicos, fisioterapeutas. E vai o quê? Vai estimulando as habilidades dela. Acompanhe e torça pela equipe de natação brasileira nas Olimpíadas. Todas as provas serão disputadas entre os dias 6 e 13 de agosto, das 13 às 22 horas, no Parque Olímpico da Barra. Transcrição e Legendas Pedro Negri